CAPÍTULO II PLENÁRIO E CÂMARAS Artigo 66. O Plenário do Tribunal de Contas da União, dirigido por seu Presidente, terá competência e o funcionamento regulados nesta lei e no seu regimento interno. Artigo 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus ministros titulares. § 1º. Não será objeto de deliberação das câmaras matéria da competência privativa do plenário, a ser definida no regimento interno. § 2º. A competência, os números, a composição, a presidência e o funcionamento das câmaras serão regulados no regimento interno. Artigo 68. O Tribunal fixará, no regimento interno, os períodos de funcionamento das sessões do plenário e das câmaras e o recesso que entender conveniente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos. Tchau, tchau.